Oi gente, um bom dia, um boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal no Sertão do Ceará. E gente, o vídeo de hoje, o meu pai está aqui apanhando feijão, né? Finalmente nós começamos aqui a colheta do feijão, apanhar o feijão. E eu vou estar mostrando aqui agora para vocês. E gente, o vídeo depois desse daqui já é com a máquina desbuhando, gente. Porque eu deixei para gravar esse vídeo do meu pai apanhando feijão já no dia que a máquina vai vir desbuiar. Que é para você não ver o resultado de quanto o saco de feijão vai dar daqui a duas, três semanas. Eu quis fazer assim, gravar hoje o meu pai apanhando feijão e amanhã já com a máquina desbuhando o feijão. Viu? Então vamos aqui, né? Vou estar mostrando aqui agora para vocês. Estava conversando aqui com o meu pai para ver quantas sacas de feijão ele acha que vai dar. E vamos lá, né, gente? Vamos lá. Aqui a vida aqui no Sertão do Ceará é assim. Nós mesmos plantamos o feijão, colhemos. Ou no caso, como a gente diz aqui, apanhamos o feijão, né? Apanhamos, apanhamos. E é assim, né, gente? Vamos estar chegando aqui agora. Está aqui o feijão, ó. Está aqui o feijão. Está ali meu pai, ó. Está ali. E, gente, é... Eu acabei dizendo errado para vocês. A máquina vem hoje desbuiar. Ela ficou de vinho hoje. Por isso que o meu pai, ele não está com rumo de feijão aqui no sol aqui, né? Perto da planta. O que a gente faz é assim. A gente vai apanhando, bota o encerado aqui, ó. Aqui ao redor e derrubando o feijão. Despejando o feijão em cima, né? Despejando o feijão em cima. Porque vai ir secando mais, né? Aqui é para ir secando mais. Então vamos chegar aqui no meu pai. E ele está apanhando, gente. E levando logo lá para a ruma. Lá dentro de casa. Na casa dele. Ruma de feijão. Para na hora que a máquina chegar, só apanhar e rebalar dentro da máquina para desbuiar. Então vamos estar chegando aqui agora. Tchau, gente. vai trabalhar? agora estou trabalhando então, assim que ia para o mato hoje vou trabalhar a máquina vem hoje, né? vem hoje, hein? não sei não me informei mas acho que não, não tem nem zoada de máquina desburando o feijão e aí é o chico é só chegar aqui é meio dia só foi também depois do almoço oi 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 e aí 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 a palma ainda tá bom de comer aí ó tá seco e secou todinha e aí e aí é isso aí gente já tá todo seco é todo sei que eu nem gravar um vídeo quebrando me passar a gente esqueci mas deixa aí pro próximo ano e esse ano pai, o que é que tu acha? vai dar quantos sacos de feijão que tu apanhou? tá esperando que dê quanto? dois sacos dois sacos? um pouco, mas não dá pra comer o verão, não dá não? um dia um dia um dia dois sacos de feijão o tambor é três, né? falta um ainda e é isso, né gente? o pai tá esperando dar dois sacos de feijão nos outros anos não dava muito feijão por causa do brejo eu acho que aqui tava brejando e esse ano foi por causa de que? o verão ficou ficou mais cedo o verão ficou ficou mais cedo o feijão na hora de carregar foi a tua chuva não teve aquela chuva pra pra encher mais a baixa, né? e crescer mais o pé de feijão se desenvolver mais tu tá apanhando do meio ali pra cá, é? é aí quando terminar a merenda vai do meio pra lá pro outro lado depois dessa apanha ainda ainda dá uma cata ainda a cata ainda desbuia até na mão, né? como se é de máquina não passa o casveiro pra cá tá grande, viu? o cajueiro você não tá mais cajueiro esse ano não, velho? não eu dei uns 10 com o pé eu dei uns 10 e já pegou plantou a castanha, né? plantou a muda, cara plantou a muda? aí tu conseguiu aonde? aí embaixo do cajueiro eu dei um cercado ali do outro cajueiro devagarzinho tá enchendo de cajueiro, hein? vai ser encheio de cajueiro demais, né? vai ficar ruim pra plantar, né? o cajueiro é um cercado ali, não tem muito cajueiro a feijão tem que enterrar, hein? vai ficar feito cajueiro só tem essa castanha e pronto a cara é de baixo, tanto querem lá não querem, só era só o cajueiro tá pra apanhar as castanha e pronto, né? vai ser o cajueiro agora vem a pergunta, pai um cajueiro, esses cajueiro aqui que tá aqui esses grandãozinho assim, ó que tá maior tá com quanto tempo de plantado? 3 anos 3 anos 3 anos, mano a data que você já bota é com 100 anos mas ainda tem alguns que dá botou ainda alguma coisa ano passado, né? vai botar alguma um cajuzinho só pra pra comer, né? tem direito na TV aí é? meu cachorro, gente esse, pai, tá estranhando teu dono tá móiado, ele tem nada o açude mesmo, ele rapaz por isso que é é bom deixar preso aqui dentro do quintal mas tava preso naquele tempo tava ferindo o pescoço dele ele fica só se danando, gente não é, Spike? sai, tá bom chega, vai te dar o braço, tocar o corpo todo que era o que a gente tava dizendo dos cajueiros? olha, pai, tu disse que tinha cajueiro aqui com 5 anos, já? na hora que esse pai que chegou o que botou esse ano já tem 5 anos, tá? o que já botou esse ano já tem 5 anos de mim, ali, em pé, mano tem dois, sete botou aquilo ali no nosso lar aquele lá do seu terreiro aquele lá do seu terreiro aquele do meu terreiro chupei cajú só de lá tem 5 anos, já tá com mais de 5 anos que raçaram eu comecei a casa esse ano ele vai dar mais ele deu bem 2 kg de cartão esse ano ele vai dar uns 5 tem guardada quem comprou muita cartanha que guardou dentro dos galpão não tá conseguindo render nem de 2,50 kg mas vamos ver daqui pra lá, né? dá algum lucro, né? porque quem planta muito e também quem planta pouco no terreno ao redor dos cajueiros se não tirar o que gastou na plantação tira na castanha, né? dá pra tirar na castanha porque, que nem aqui porque aqui não tá dando castanha ainda mas quando começar a dar, plantando raro os cajueiros, né? todos usando aí zela os cajueiros e planta e se não der muito na plantação recupera na castanha em novembro outubro e novembro ainda não dá feijão, mas dá cajueiro e aí o dinheiro que gastou pra na aração recupera depois na castanha a vida do agricultor é assim, gente que nem o meu pai tá dizendo às vezes perde em um e ganha em outro às vezes ganha nos dois tendo sorte e ganha nos dois não é, pai? a gente não perde em todos os dois diga isso não, pai mas é a vida, né? a gente tem que falar a realidade, né? é verdade e aqui, gente, no sertão a vida do agricultor aqui é essa ele mesmo planta o feijão e apanha não tem máquina, não tem nada é tudo feito assim, ó é tudo feito assim apanhado botando dentro do saco saco nas costas e apanhando isso aqui tudo tem? tem 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 apanha e desbuia apanha e desbuia tudo já apanha e desbuia pelo que eu saiba já tem, né? que eu vi uns vídeos na internet de uma máquina desbuia no feijão no roçado assim a máquina vem andando igual aquelas máquinas de trigo e aí que vai é andando assim e aí o negócio na frente desbuia no feijão o feijão vai entrando pela frente vai caindo dentro da caçamba dentro do da máquina mesmo e depois passa pra dentro do do cor do trator do caminhão e é isso, né gente? vamos finalizar aqui mais um vídeo o vídeo não ficar muito longo e o próximo vídeo aqui depois desse já é a máquina desbuia no feijão pra gente ver quanto saco de feijão vai dar meu pai tá dizendo que vai dar dois meu pai tá dizendo que vai dar dois eu acho que talvez dê uns dois e meio mais um meio um milhão, né pai? que é o que ele cobra pra desbuia o feijão mas vamos botar dois e meio vou botar dois e meio ainda mais do que isso se Deus quiser e é isso aí, né gente? vamos finalizar aqui mais um vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês tiverem gostado deixem um like se inscrevam aqui no canal se não for inscrito compartilhem o vídeo pra quem vocês quiserem peçam pro povo se inscreverem também aqui no canal é... fiquem com Deus que Deus abençoe vocês cada vez mais continuem abençoando para todos sempre e tchau gente até o próximo vídeo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto